Atividade 5. Esse é o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Foi ele o responsável por proclamar a república no Brasil. Isso significa que o Brasil deixou de ter um imperador para ter um presidente. As palavras destacadas no texto fazem parte das sílabas complexas terminadas em L. É a sua vez. No seu caderno, escreva as palavras abaixo completando com Atividade 6. No seu caderno, escreva o nome de cada imagem. Agora, realize as páginas 69 e 70 do material de apoio. Correto das figuras e escreva quantas sílabas tem cada palavra que você pintou. A primeira figura. Nós temos aqui um funil. Está escrito aqui? Está escrito aqui? Ou aqui? Vocês vão pintar onde está escrito corretamente. Contar as sílabas e colocar neste quadradinho aqui. Isso aqui é o que? Que figura é essa? A alface. A mesma coisa. Vocês vão encontrar onde está escrito. Contar as sílabas e colocar aqui. Isso é um anel. Procurar aqui. Pintar. Contar as sílabas e colocar aqui. Por último, uma calça. Procure aqui. Pinte e coloque a quantidade de sílabas aqui. Complete as frases com as palavras do quadro. Aqui no quadro nós temos Caracol, azul, alface, calça, talco e mel. Agora vamos completar as frases. Complete as frases. Coloque a letra L nos espaços e forme outras palavras. Aqui nós temos cadeira. Que palavra vamos encontrar se colocar a letrinha L? Ama, povo, atura. Descubra as novas palavras. Escreva um texto sobre o que está acontecendo na cena abaixo. Observe bem a imagem. E escreva aqui. O que é a letra? O que é a letra? O que é a letra? Legenda Adriana Zanotto